Olha pra cá aí agora, olha pra cá Aí, agora é do outro lado Vem pra cá Eu, vem mesmo Chama lá a Júlia e mãe Mãe, chama lá Depois, ela tá brincando agora Agora bota a cabeça em cima A cabeça pisa aqui E bota a cabeça em cima A cabeça, bota mais, sobe mais Aí Sobe mais de minha cabeça Tô pegando todos os dois Peguei todos os dois A gente para, a mão sai do lugar Aqui Não, é porque a mão sai do lugar Aqui agora, ó Aqui Passa aí Cuidado Filmando a vovó também Ai, formiga, acabou o meu pé Peraí, que eu tenho que baixar primeiro Vai lá, né, que eu tô aqui filmando Tem que segurar Cuidado Ai E as minhas Peraí, peraí Peraí, peraí Agora tá Tenta Agora tá Vai, menino Senta Ó lá, sentou Ai, o peso é igual Olha as asas Tira, tira Deixa eu limpar Pronto Aqui, ó Ai Ai, porriga Pronto, aí Ele peça mais Segura aí, Asmin Segura aí Segura, Asmin Segura aí Segura aí Vai pra mamãe Olha pra mamãe Ai, mamãe Não peça, não é Peraí, peraí Peraí, vai pra mamãe filmando, ó Vai pra cá E eu Desce, desce Filmando também Desce, desce Desce, bebê Ai, filha Manda um beijo Pra vovó Pra todo mundo Manda beijo Pra vovó Pronto Júlia, olha pra cá Manda beijo Vem 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 no pula pula Vem 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 no pula pula Vem no pula pula Vem no pula pula Vem no pula pula Já, agora é pra cá Já Agora é pra cá Vem Peraí, viu Olha pra cá, Júlia, olha pra cá, Júlia, de olho, olha pra mim, segura, que feliz, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá Pronto, pronto, agora fecha aí